Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, já vou tentar aqui não mexer muito no cabelo, tá certo? Pra ver se vocês não se incomodam muito, deixa eu deixar bem quietinho aqui, pronto. Gente, mais um Mari Responde, vocês estavam ansiosas, deixaram várias mensagens legais aí pra gente tá respondendo, tirando a dúvida. Ei, do cabelo, vou segurar aqui. Aí vou tá respondendo hoje pra vocês, espero que vocês gostem. E aí o que vocês acharam de eu ter gravado vídeo toda semana, teve um vídeo aí pra vocês. Gostaram ou preferem menos vídeos? Vocês é quem mandam aqui, vocês já sabem, né? E me diz uma coisa, quem aí já ainda não se inscreveu no meu canal, vamos se inscrever, né gente? Hoje eu tô com dor de cabeça, gente, por isso que eu não tô com aquela animação muito assim, tá? Falando alto e tudo isso, porque aquela é loucura. Mas bora lá, dá pra gravar. Desde onde que eu tô com essa dor de cabeça? Então, vamos se inscrever aqui no canal, minha gente. Já somos mais de 13 mil e assim, já já a gente chega em 15 com fé em Deus e de 15 vamos pra 20. Porque a meta é 20, mas vamos chegar em 15, depois de 15 fica mais perto de 20, né? Então gente, se inscreve aí no canal pra ajudar. E já quero agradecer a todas vocês, gente, pelos comentários lá do vídeo que eu fiz. E assim, muita gente acha também falar aqui uma coisinha pra vocês, que eu acho que deve ter ficado essa dúvida, já respondendo. Gente, a dieta não é minha. Eu comprei a dieta. Comprei, fiz e tive resultados. Tanto que toda hora eu tô mostrando aqui pra vocês. Então o vídeo que eu fiz, não é que eu tô vendendo uma dieta minha, porque não é. Eu não tenho dieta, eu não sou nutricionista realmente. Mas eu apenas quis mostrar alguma coisa pra vocês que deu certo pra mim. Então se deu pra mim, eu imagino que dá pra vocês, entendeu? Vai dar certo. É algo que me ajudou muito. Então por isso que eu quis passar pra vocês também. Mas é algo aleatório, gente. Se vocês quiserem, vocês compram. Se vocês quiserem começar, vocês começam. Eu apenas tô fazendo algo que eu tenho vontade no meu coração. Porque só eu sei como mudou a minha vida. E eu sei que tem muita, tanto que eu recebi várias mensagens. Mari, eu tô aqui, tô com tantos quilos. Eu tenho tantos filhos. Eu não consigo me olhar no espelho. Eu não sou uma pessoa feliz. E Mari, eu acabei de comprar a dieta. E eu tô começando, Mari. Eu vou estar te mandando os resultados. Eu vou conseguir. Gente, foi pra isso que eu divulguei. Foi pra isso. Foi pra essas pessoas. Não foi pra pessoas recalcadas. Essas pessoas invejosas, porque agora é o que eu mais vejo aqui no meu canal. São comentários negativos, sabe? Pessoas querendo me diminuir por algum motivo que eu nem sei qual. Sendo que eu tô fazendo algo pra ajudar vocês, sabe? Então, gente, essas pessoas é igual... Eu já aprendi a lidar. Eu não me incomodo mais. Mas eu vim só tirar aqui e falar, né? Tirar dúvidas se talvez vocês tenham... Gente, não é minha dieta. Eu não tenho dieta. É uma dieta que eu comprei. E que, graças a Deus, com o meu esforço... Que ela sozinha também não funciona. Não é milagre. Agora, com o meu esforço. Com a minha luta. Porque é uma luta diária, né? Pra você emagrecer. Todo mundo sabe que não é fácil emagrecer. Mas, graças a Deus, com essa dieta me ajudou muito, muito, muito. Até hoje, né? Então, eu vim aqui passar pra vocês e eu sei que, com certeza, vai fazer a diferença na vida de algumas pessoas, assim como fez na minha. E esse é o meu intuito. É estar ajudando vocês, motivando vocês a coisas boas. Tá? Então, se fosse algo ruim, eu não estaria aqui passando pra vocês. Eu tô passando somente o que aconteceu comigo. Mas, bora lá pro que interessa, que é o vídeo. Já deixa o like agora, gente. O like de vocês me ajuda demais, demais. Comenta aqui embaixo qualquer coisa. Mas, comenta e deixa o like pra me ajudar, tá certo? Ao contrário de várias pessoas que eu sei que torce pelo meu mal, não quer me ver bem. Pessoas que nem me conhecem, não sabem nem quem eu sou e já pensa dessa forma. Mas, também, eu acho que 99% aqui do meu canal, vocês são... Eu sempre falo, vocês são uma família. Olha, a gente aqui, a gente é uma família nesse canal, realmente, gente. Sabe por quê? Porque quando vocês estão desmotivadas, eu venho aqui com a minha alegria, com aquela loucura minha. E acabo motivando vocês, mostrando que dá certo. Que a gente trabalhando ali suado, honesto, a gente consegue. E tem hora que eu tô... Eu estou triste, eu tô desanimada. Eu tô, sabe, com a cabeça a mil. E aí vem vocês, um monte de comentário me dando apoio. Eu leio cada um e aquele cada um que eu vou lendo vai me motivando. E vai me incentivando. Aí vocês mandam mensagem no WhatsApp, no Instagram. E, gente, quando eu olho, eu falo realmente... E aí já me animo novamente e já volto a animar vocês aí que um ou outro tá desanimado. Então, por isso que eu falo que eu sou muito grata pelo meu canal. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Mais do que eu ajudo vocês, vocês me ajudam pra vocês terem noção. Então, eu queria muito agradecer a vocês. A todas vocês que estão aí me assistindo. Muito obrigada por fazerem parte da minha vida, tá? Mas bora pro vídeo que eu conversei demais. Gente, a primeira mensagem foi Letícia Dias. Oi, Mari. Pera aí. Oh, meu Deus. Comecei a fazer besteira aqui. Pera aí. Oi, Mari. Fala como tá teu contato com o Lucas. Ficaram amigos depois da separação. Vi que ele tá na reforma da tua casa. Beijos, toda felicidade. A sua casa ficou linda. Aí ela colocou. Não tenho loja de... Tenho loja de maquiagem. Posto tudo no meu canal. Ó, Letícia tem aí um canal. Meninas, vão lá. Vocês que gostam. Vem de maquiagem, né? Vamos dar uma olhadinha. Gente, vamos primeiro... Como tá teu contato com o Lucas. Meu contato com o Lucas, gente, é muito... Tipo, eu sou de boa. Eu sou uma pessoa que eu não tenho mágoa. Eu não tenho recorde de ninguém. Eu nunca falei aqui abertamente sobre o que aconteceu. Porque eu me separei de Lucas. Por isso que muita gente me julga. Fala que eu deixei ele. Ele me ajudou muito. Mas ninguém sabe o que aconteceu. Mas também é culpa minha. Porque eu não vim aqui falar pra vocês o que aconteceu. Mas, gente, o meu... O meu contato com o Lucas, eu não tenho nada a ver com a vida dele. Acredito que ele também não tenha caminho. Que eu acho que ele não se importa com a minha vida. Então, assim, eu precisei... Fazer a reforma. Foi o primeiro contato. Porque até então a gente nem conversava. Eu precisei fazer a reforma na minha casa. Só o Lucas é quem sabe fazer aquela pintura fina. Aquela coisa mais bonita. Por isso que eu chamei o Lucas. Só que muito de boa. A gente ficou muito de boa mesmo. Ele fica com o Ana. Ana ama de paixão o Lucas. Ana é apaixonada por ele. Infelizmente. Ele não é alguém que dá as coisas a ela e tal. Ele não tem o papel de pai que deveria. Mas... Ana ama de paixão e eu respeito. Tipo, se ela vê ele, eu deixo ela ver ele. Ficar com ele um pouquinho. Não deixo ela ficar só e tal. Ou ele levar ela. Porque, né? Hoje em dia... Aí... Mas ela tem um contato muito bom com ele. E eu também. Pra mim, não... Não tenho mágoa. Não tenho nada. A gente tem amizade aí. Só que eu não fico perto dele. Não quero contato. Porque eu acho que quando se acaba um casamento. Eu acho que não tem necessidade de estarem juntos. Já que não tem a opção de voltar ao casamento. Mas é tranquilo. Ele fez o meu serviço. Ainda tem serviço pra fazer. Mas tranquilo. Eu falo com ele de boa. Nosso contato é bom. Próximo. Talita Santana. Mari, como você organiza o dinheiro da sua loja? Para poder estar sempre trazendo novidade. Você vem enfiado na sua loja? Primeira pergunta. Eu vou responder. Gente, eu sou... Às vezes eu faço um pouquinho errado as coisas. Por isso que hoje eu tô fazendo um curso. Que eu sempre falo aí pra vocês. E assim... Esse curso vem me ajudando muito. Porque eu nunca tive conhecimento. Pra mim, sempre foi na prática. Eu fui no erro. E fui aprendendo com o erro. E fazendo da forma que tava dando certo. Então, qual é a forma que tá dando certo até hoje. Já que eu ainda estou estudando. E ainda estou aprendendo. Sobre essas coisas, né? Mas... Que tem que estudar, né? Que tem que saber aí como que é tudo direitinho. Eu faço meio que... Como eu sempre falo. É tipo assim. Eu trabalho a semana. Junto. Trago novidade. Trabalho a semana. Junto. Trago novidade. Quando eu vejo a loja precisando. Sempre tem. Então, eu acho que eu tô funcionando mais assim. Porque vende bastante a minha loja, né? Como ela vende bastante. Toda semana. Eu tenho um recurso pra tá trazendo novidade. Então... Acho que é isso. Mas assim. Eu nunca guardei dinheiro. Até um tempo atrás. Eu tava investindo. Que era a mesma coisa de tá guardando. Só que eu investi tudo que... É... Recurso, né? Assim. O que eu tava tendo. Eu tava investindo na loja. Mas agora, gente. Eu tenho que começar a trabalhar de uma forma diferente. Que eu vou tá passando também pra vocês depois no vídeo. Porque eu tô tentando trabalhar de uma forma diferente. Porque agora eu quero guardar dinheiro. Gastar esse. Esse guarda. Ganhei esse. Eu guardo esse. Ali junto o outro. E gasto aquele. Então, essa é a minha forma que eu quero trabalhar a partir de hoje. Mas... Eu precisava da minha casa. Então, graças a Deus. É um dinheiro que foi muito bem investido. E... É isso. Aí eu trabalho a semana. Junto. Compro novidade. Caponciano. Mari. Como é a administração das duas lojas? Então, é mais ou menos assim, gente. O foco é essa de Maravilha. Que é a que mais vende. Que é no centro. A outra vende menos. Mas também ajuda, né? A outra não tem muito custo. Entendeu? Não tem quase nada de custo. Só tem Rayane esse mês. Que é o custo. Mas... Só foi esse mês mesmo. O mês que vem ela já não vai mais trabalhar. Porque é fraco esse mês e o mês que vem. Então... É isso. O foco é aqui. A administração é o quê? Que você tem que ver. Porque você tem que fazer contas, né? Porque... Quando chega a data tem contas pra se pagar. Tem novidade pra trazer. Então, é isso que eu tô falando pra vocês. Tô estudando no curso mais sobre administração. Essas coisas. Pra mim, saber tudo direito. E como é que faz. Mas, por enquanto, tô me virando assim. Vai entrando. Eu sei que eu tenho que guardar o das contas. Dos custos, né? E... O restante eu vou comprando novidade. Vou trazendo novidade pra loja. Jô Pacheco Oficial. Mari, você se arrepende de ter aberto a segunda loja. Jamais. Deus me livre. Ui, meu Deus. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Gente, essa loja aqui me salvou. Foi o que mais me deu vendas, né? Aqui eu vendo bastante. Aqui no centro. Vende muito mais do que na outra loja. Então, jamais me arrependo, não. Foi a melhor coisa que eu fiz, na verdade. Na verdade, depois dessa, eu quero abrir em outra cidade que ainda é o fluxo. É muito maior de vendas. Então, com fé em Deus, eu ainda quero progredir mais. Ah, ela falou aqui. Terminei. Eu não terminei. A do centro. Como você sempre diz. Eu chamo essa daqui do centro. Vejo que você se sente muito carregada, sim. Com certeza. A gente, tipo assim, a loja que eu tinha lá, no povoado, eu não... Tipo assim, eu abria de vez em quando. Eu não tinha essa coisa de abrir todo dia certinho. Até vocês me falavam. Mari, você tem que abrir todo dia e tal. Aí, essa aqui, minha gente, eu tenho que abrir todo dia. Que venda ou que não venda, eu tenho que estar aqui cumprindo horários. Além de cumprir horários, você se preocupa mais. Porque aí você tem que trazer mais novidades e não sei o quê. E aí, eu fico sempre focada nessa e na de lá. Não que eu trabalhe na de lá. Minha mãe trabalha e esse mês ficou raiando. Mas eu fiquei muito mais sobrecarregada por conta disso, né? Tem que viajar. Tipo aqui, esse mês não. Mas todos os outros meses aí atrás, eu viajava duas vezes no mês. Entendeu? Duas vezes no mês. Então, já é muito cansativo. A viagem, aí já tinha que vir pra loja. Aí, quando chega a novidade já, aquele monte, sabe? É muita coisa. Aí, por isso que eu fiquei sobrecarregada. Mas, graças a Deus, eu não reclamo, não. Na verdade, eu agradeço, é muito. Próximo. Ana Carolina. Oi, Mari, você voltou com o Lucas? Não. Não voltei. E não tenho a intenção de voltar. E não irei voltar. Com fé em Deus. Fale um pouco da história de vocês. Parabéns pelo seu crescimento. Sem... Em momento algum, perdeu sua essência. Muito obrigada pelo carinho. Então, eu vou fazer um vídeo. Depois, deixa aí nos comentários, se vocês quiserem saber o que realmente aconteceu. Por que que eu me separei do Lucas. E como aconteceu. Certo? Deixem aí. Até porque eu não queria falar desse assunto. Não vou mentir. Vocês se separaram, Mari? Sim, tem muito tempo que a gente se separou. Muito tempo mesmo. Meu Deus, tem... Eu não sei, mas tem muito tempo. Então, quando eu abri a loja daqui, eu já não estava mais com ele. Bem, a gente se separou até um bom tempo, gente. Eu não sei o quanto tempo. Porque... Deixa eu me ver aqui. Mas é isso, gente. Eu não estou com o Lucas. Eu estou separada já até um bom tempo. Ana Lorena. Mari, em quanto tempo você conseguiu juntar dinheiro para fazer a sua casa? E quanto juntou? Gente, eu sempre estou falando. Minha casa, ela já vai de 60 a mais. De 60... No mínimo, 60 mil. Eu não juntei. Eu não juntei esse dinheiro. Na verdade, assim, no começo, eu estava vendendo muito bem aqui na loja. Então, tipo assim, por semana, eu juntava uns 4 mil para investir na casa. Fora o de eu investir na loja. Entendeu? Aí, tipo assim, 4, 3, 2... Toda semana eu investia. Por isso que foi um pouquinho rápido. Graças a Deus, foi uma época que Deus me ajudou muito. As vendas da loja estavam super ótimas. E eu quis investir na minha casa porque foi a melhor coisa que eu fiz. É ótimo. Minha casa está do jeitinho que eu quero. Eu me sinto bem. Então, eu acho que isso é o que importa. E, assim, eu fiz por etapas, gente. Juro para vocês. Eu nunca juntei valor X. Eu fui ali lutando, trabalhando. Toda semana eu ia, comprava. Comprava alguma coisa. Tipo, para começar, eu comprei o tijolo, areia, água, essas coisas, cimento. Aí, pronto. Fez. Aí, trabalhei outra semana, paguei o pedreiro. Aí, trabalhei outra semana, comprei outra coisa. Aí, fui comprando. Toda semana, toda semana eu investia. 3, 4, 2, 1 mil. Entendeu? Pô, semana, gente. Eu ia trabalhando, arrumando e fazendo. Trabalhando, arrumando e fazendo. Então, nunca juntei o valor. No que investir em janeiro? Básico. O básico do básico. Porque janeiro é muito, muito fraco. Aqui na minha loja eu estou trazendo novidade. Está vendendo ali, arrastado. Mas, assim, está muito complicado. Janeiro, todo janeiro é assim, né? A gente que já... Eu já tinha a loja lá outra. Eu já sei como que é. Então, a gente já tem que se preparar. A gente vai comprando ali um t-shirt. Que vende um vestido. Que seja mais arrumadinho para esse encontro. Eu acho que janeiro não sai para essas caras. Pelo menos aqui na minha loja, não. Danúbia Lima. Mari, você e Lucas agora são amigos? Ah, já respondi, né? Amigos não. Mas eu tenho... Não tenho nada contra. Falo de boa. Souza NVA. Olha só. Você acha que abrir loja de roupa ainda é um bom negócio? Um ótimo negócio. É da minha loja que eu tenho a minha casa. Tenho minhas coisas. Tenho a minha vida. Pago minhas contas. Então, assim, eu sempre falo. Eu sempre motivo vocês. Tem gente que... Ah, quantas menas pessoas trabalhando com vendas melhor para o comércio e tal. Que nada, gente. Investe sim. Só que dá muito trabalho. Você tem que ser muito disposta. Você tem que ser... Não ter vergonha. Porque você... Para começar... Que é como eu, pobre, né? Para começar, gente, é pobre. Tem que começar o quê? Ir na casa de todo mundo. Levando na casa até de quem você sobe uma vez. Para tentar vender. Tem que alisar a cara. Aí, minha filha, compensa para quem tem força de vontade. E quem quer trabalhar muito. Aí compensa. Mas se for alguém que queira comprar, investir, deixar lá e as pessoas irm comprar. Nem adianta. Não gasta o dinheiro que não dá certo, não. Só se já for rica e abrir aquela loja enorme. Aquela loja bonita, com muita divulgação. Aí dá certo. Mas... Entendeu? Para nós que é pobre, minha gente. Tem que ser na luta aí mesmo, ralando. Carol Castro. Faz controle de estoque? Não. Não faço. Tati. Como estão as vendas em janeiro? Aqui estão péssimas. Aqui também. Tá péssimo, péssimo. Tô trazendo sempre novidade. Fazendo provador. Mas mesmo assim. Vanessa França. Mari, fala se você gosta de fazer compras em Fortaleza. Se não, explica por que não. Então, eu nunca fiz compras em Fortaleza. Fiz uma vez por Correio. Gostei bastante. Mas assim, Fortaleza fica longe, gente. Para mim. Aí eu tenho que fazer o mais perto. Tipo, Pernambuco. É... Pernambuco a gente já tem excursão. Aí não tem aquela preocupação. E pior que em Fortaleza também tem. Vocês acreditam? É porque eu não tenho costume mesmo. Mas em Fortaleza a gente tem. Esse mesmo... Essa mesma excursão que vem para mim aqui. Ele vai para Fortaleza também. Traz coisas de lá. Eu acho que é Fortaleza. É, Fortaleza mesmo. Aí eu não compro lá por isso. Eu não tenho costume. Aí eu sempre comprei aqui. Aí eu fico por aqui mesmo. Mas vou procurar comprar também em outros lugares. Outro lugar que eu gosto de comprar é São Paulo. Que tem excursão para cá também. Próximo. Marisete Santos. Oi Mari. Qual a porcentagem que você coloca nas suas peças? Gente, depende muito. No mínimo eu coloco 100%. Porque... Assim, 100%. Mas se eu compro uma peça de tipo 80, 90 reais. Não dá para a gente colocar 100%. Às vezes não dá. Mas eu sempre falo. Gente, no mínimo alguém que vende tem que colocar 100%. Porque se você compra uma pecinha de 10, você coloca 100% e fica 20%. Mas às vezes ela dá para colocar 200%. Fica 30%, entendeu? E... Isso. E assim, aí depende muito da peça. Mas no mínimo eu coloco 100%. No mínimo, no mínimo. Porque a gente tem que se valorizar também. A gente vai num carro, arriscar vida, deixa nossos filhos em casa. Passa dois dias de perrengue. Então, assim, no mínimo você tem que ganhar o dobro do que você comprou a peça. Até porque ainda tem custo. Tem muita coisa e vocês tem que colocar o custo. Tem vídeo aí falando sobre porcentagem. Que eu já ensinei vocês a colocar. Se vocês quiserem, eu ensino novamente. Da Lila Pereira. Mari, você conseguiu abrir sua loja vendendo fiado? Ou fez empréstimo para abrir a loja? Então, eu não fiz empréstimo. Eu sempre falo a minha história aqui como eu comecei. Eu comecei com 600 reais que eu tirei do salário maternidade de Ana. Na verdade, eu tirei uns 3 mil. Mas aí eu peguei esses 600 só. Porque também a gente vivia numa fase muito ruim. E eu precisei do outro valor, né? Para fazer outras coisas. Tirei esses 600 e fiz uma compra. E aí fui multiplicando esses 600 até estar onde eu estou. Então, é isso aí, bebê. Bora trabalhar que dá certo. Então, assim, eu não fiz empréstimo. Não gosto de comprar coisa fiado. Não gosto de fazer dívida. Porque, assim, da mesma forma que pode dar certo, pode dar errado. Então, você faz o empréstimo. Só que antes, bem antes, eu já comprei no cartão de crédito roupa. E deu certo, gente. É por isso que eu digo. Se você tem força de vontade, você vende. Nem venha me dizer que você não vende, não. Porque, tipo assim, se eu sair aqui da loja, eu vou vender porta a porta novamente. E eu consigo vender. Porque você vende bastante porta a porta. Bastante mesmo. E sim, comecei vendendo fiado. Na verdade, no começo, eu só vendia fiado. Eu não vendia à vista. Então, assim, só que fiado é para quem tem cara lisa, quem tem coragem de correr atrás também, viu? Só que, assim, eu vendia na casa da pessoa. Então, quando chegava a data, eu já ia receber na casa da pessoa. Então, tinha isso. Vender, ir na data e receber. Você trabalhava duas vezes, né? Porque você vendia e ainda ia receber. Mas eu consegui muita coisa com esse fiado, tá, gente? Eu não vou... Por isso que eu não gosto de falar muito mal do fiado. Só que é óbvio que o fiado dá muito trabalho. Já estava me, sabe? Estava me consumindo a mente. Porque dá muito trabalho. As pessoas são muito complicadas. Mas, graças a Deus, eu consegui muita coisa. A minha primeira loja foi mais vendendo fiado, viu, gente? Mas depois também eu criei outras técnicas que eu acabei conseguindo vender à vista. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo também. Tem muita gente nova. Esse vídeo eu fiz já tem um bom tempo. Então, acho que provavelmente vocês não viram. Carol Castro. Como sair do fiado? Eita, se eu for falar, vai demorar aqui, gente. Mas, se vocês quiserem um vídeo, deixa aqui nos comentários que eu faço. Como sair do fiado e como vender fiado também. Como... Ó, pétalas moda íntima. Como ficou o seu contato com o Lucas novamente? Ficaram amigos? Te admiro muito. Muito obrigada pelo carinho. E não. Já respondi essa pergunta, né? Rafaela Mello. Eu estou amando os seus vídeos. Gostaria que você me passasse o contato de Henrique. Fornecedor dos vestidos. Meninas, eu sempre deixo na descrição. Mas agora, eu tava falando. Quando eu fizer vídeo, eu vou deixar... A mesma coisa que tiver na descrição, eu vou deixar fixado aqui nos comentários. Que aí fica mais fácil pra vocês pegarem, tá certo? Aí vou deixar fixado já nesse. O contato de Henrique e todas as outras informações. Minhas redes sociais. Faz pra vocês irem lá me seguir. Jennifer Nascimento. Tenho uma loja virtual. Acha válido abrir uma loja física? E quais as vantagens? Gente. Eu vendia porta a porta. Sempre tive o sonho de abrir minha loja no centro. Sempre. Foi desde o início. O meu sonho era esse. Eu trabalhava pra isso. Pra uma hora conseguir abrir minha loja no centro. Pra mim, Mariana, aqui, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu vendo bastante aqui na loja de centro. O movimento é outro. Porque, gente, centro é centro. Quando a pessoa quer comprar uma coisa, ela vai no centro. E aí, ela vai nas lojas. E aí, se a sua, de alguma forma, se deixar com uma vitrine, alguma coisa, já comprou. Ou não achou nas outras, ela vem na sua. Mesmo que você... É porque, tipo assim, você não precisa ir até o cliente diretamente, né? Mas aí, o cliente vem até você. Então, assim, questão do movimento é muito bom. No centro, depende também. E aqui é fraco. Pra você ter noção, aqui é fraco. Tem um outro que é em Santana. Que é muito melhor. Com fé em Deus, é o meu objetivo abrir uma loja lá. Mas eu acho muito válido. Foi a melhor coisa que eu fiz pra abrir essa loja. Rosângela Barbosa. Mari, como você reage quando uma boa cliente que só compra a vista e num dia ela te pede fiado? O que fazer ou falar? É vender. Eu vendo. Se for uma boa cliente, assim, que eu conheça. Se for alguém que eu não conheço, eu não abro a exceção. Agora, se eu conheço, eu sei onde ela mora, aí eu vendo. Porque se ela é uma boa cliente, eu vendo a prazo, tem uma taxa. Eu também já aviso. Tem uma taxinha que vocês pagam. É 20 reais a mais em cada peça. Porque não é honesto da minha parte vender o mesmo preço pra alguém que só paga a vista no cartão. E eu vou vender pra essa pessoa fiado pra receber. E as outras que eu não vendo. Então, assim, a quem eu vendo tem um acréscimozinho de 20 reais. Mas se for uma boa cliente que eu conheço e sabe onde ela mora, eu vendo tranquilo. Gorete Silva. Mari, adoro seus vídeos. Tenho uma loja há pouco tempo. Com quanto tempo da loja você começou a tirar salário? Gente, demorou um pouco. Da loja, não. Dessa loja aqui eu já iniciei tirando salário. Porque assim, já tinha um tempo que eu iniciei, né? Como ela começou a loja agora, eu já tinha outra loja. Da outra loja lá, vocês sabem que eu trabalhei bastante. Fora um ano ou mais de um ano que eu trabalhei vendendo como sacoleira porta a porta. Eu não tirava salário, gente. Eu vim tirar salário depois dessa loja aqui no centro que eu comecei a ganhar melhor. Tá certo? Mas acho que uns dois anos por aí eu não tirei salário nenhum pra mim. Tanto que vocês sabem que eu não me arrumava, eu não tirava nem roupa da loja, pra vocês terem noção. Então assim, o que eu fui só multiplicando, multiplicando, multiplicando. Eu não tirava o dinheiro, não. Aninha Artes. Qual o valor da sua lista e quantos fornecedores tem nela? Gente, o valor da minha lista é 100 reais. E são 100 fornecedores maravilhosos. Todos os fornecedores novos aqui da minha loja estão nela. Tem muitos fornecedores. A minha lista, ela tá bem completa, porque ela tem masculino, feminino, infantil, moda praia, moda fitness, moda íntima. Tem acessórios, relógio, bolsa, cinto e o que mais? Calçados também. Então assim, tá bem completa. Tem muito fornecedor, a maioria tudo fabricando. 70% a 80% envia correio. E são fornecedores de confiança, né? Que é o que mais tá difícil aí pra gente tá achando. E é isso, gente. Então assim, a lista, ela vem em PDF. Ela tá bem explicadinha. Tem os contatos, tem o endereço. Os que já vêm com o endereço que eu tenho. Tá tudo lá. Contato, endereço, o que o fornecedor vende. Então tá bem explicadinha. Ana K. Boutique. Você vai fazer liquidação esse mês de janeiro das peças que venderam no final do ano? Que não venderam no final do ano? Se sim, como vai fazer? Beijo, me chamo Ana. Sou do litoral do Paraná. Beijo, Ana. Então, não vou fazer por quê? Eu já vou explicar por que eu não fiz liquidação aqui na loja. Eu fiz promoção moda praia. Porque moda praia não tá tão alta as vendas. Aí eu dei um descontinho. Tá tendo ainda mais ou menos aqui na loja. Mas eu não fiz porque vendeu muito. Vendeu muito. Se eu fosse ver... Agora eu consegui fazer... Trazer reposição. A loja tá mais cheinha. Mas a loja tava simplesmente vazia depois do Natal e do Ano Novo, gente. Porque vendeu muito. E aí o que eu pensei? Se eu for fazer promoção, eu vou ficar sem nada na loja. E janeiro é fraco, eu não vou ter dinheiro pra repor. Então é melhor eu deixar as peças e ir vendendo. Por isso que eu não fiz. Não sei se tô certa ou errada, mas foi o que eu pensei. Tainara Alves. Oi. Estou começando, porém, tenho a impressão de não ter lucro. Já que todo o dinheiro que entra é pra comprar mercadoria. E vendo tudo. Porém, fiado. Me dá uma dica. Manda beijo. Me chama Tainara. Sou dona da Mistura Feminina. Tem um canal chamado Loja Mistura Feminina, onde mostro novidades. Olha lá, gente. Pra quem gosta de novidades, vai lá no canal dela. Mistura Feminina. Tá certo? Então, deixa eu ler de novo. Tô acredito, já me esqueci do comentário. Hoje eu tô começando, porém, tenho a impressão de não ter lucro. Hoje é aqui todo o dinheiro. Ah, tá. Gente, pra quem vende fiado é assim. Pra quem vende fiado é mais demorado. O retorno, ele é mais demorado. Por quê? Porque você investe 500 reais. Aí você vende. Por exemplo, desses 500, você ia fazer mil. Só que você vende fiado. Entendeu? Aí se você vender esses 500, você vendeu nesse mês de janeiro. Aí você vendeu no mês de janeiro 500 reais. Mas que no caso o lucro seria mil reais. Você vendeu tudo. Aí você tem mil reais pra receber. Só que só o mês que vem. Se você colocou de uma vez. Né? Pra receber tudo de uma vez. Mas nunca acontece. Porque as pessoas sempre querem de duas, de três, de quatro, de cinco vezes. Então você tem que colocar aí cinco meses pra você tá recebendo o lucro. Aí desses cinco, dois ou três meses vai ser pra você receber o que você investiu. Então você ainda, nem três meses você ainda não tá tendo lucro. Aí no quarto e no quinto é que você vai começar a receber o lucro. Tá entendendo por que é complicado vender fiado? Mas dá certo, minha gente. Só que eu acho que tipo assim, pra vender fiado tem que compensar. Por isso que quando eu comecei a vender fiado, graças a Deus eu já tive a ideia de ter uma tática de vender à vista também. Que se vocês fizeram, façam o vídeo aí como eu falei pra vocês. Como que eu fiz pra tá vendendo fiado. E vendi, minha gente. Sério, vendi mesmo. Sei lá, não sei o que foi aquilo não. Foi Deus mesmo. Foi Deus. Porque do nada eu só vendia fiado dessa forma. Aí eu sempre esperava, esperava. Só que assim, o meu fiado era pra ganhar mesmo. Por quê, meu irmão? Você esperar cinco meses pra receber? Você não tem lucro. Você tá trabalhando ali pra nada. Entendeu? Aí o que que eu fazia? O meu fiado, ele tem que valer a pena. Eu tenho que ganhar bem. Tenho que ganhar bem. Então é isso. Eu tenho que ganhar bem. Por isso pra mim deu certo. E chegar a data, eu tenho que ir atrás. Que oxe, mais menino. Mas é isso, gente. É por isso que você não tá vendo lucro ainda. Entendeu? Porque demora vir o seu lucro. E se você dividir muitas vezes, seu lucro só vai vir lá no final. Janaína Empreendedora. Mari, quanto que você paga de aluguel da sua loja? 500 reais. Vou responder mais rápido, porque senão vai demorar muito. Você tem funcionária? Paga salário. Gente, eu tenho só uma. Assim mesmo é mais que ajuda. Não é funcionária, é funcionária, né? Mas ela só me ajuda e foi só o mês de dezembro, né? Que eu precisava. Que por conta do movimento de gente e tal. Natal, ano novo. Aí foi isso. Mas eu paguei. Vou pagar 300 reais. Mas era só uma ajuda. Carol Castro. Ensina a gravar e editar para o YouTube. Quero começar, mas não sei por onde. Sei que você começou com o celular mesmo. Sim, comecei com o celular simples. O que eu tinha foi o que eu comecei. E, gente, assim, desde aquele tempo até hoje, eu só tenho um editor de vídeo, que é o Filmo Orago. Que, inclusive, fica aqui, ó. A mancha d'água que chama, não é assim? Que fica aqui. Aí só vocês pegarem e ir nele. É muito fácil de usar. Muito fácil. Sueli Paulino. Dá mais dicas de como vender a prazo. Então, é como eu tô falando. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo assim. Como vender a prazo. Fernanda da Rocha. Oi, eu comprei um anti-shank, mas como não tenho conhecimento, não consigo vender. No Instagram também não consigo. O que faço? Peguei o único dinheirinho que tinha e comprei, mas não consigo vender. Estou tendo muita crise de ansiedade. O que faço me ajuda. Gente, é como eu tô falando pra vocês. Dá muito trabalho começar a vender. Pra quem tem sangue na veia. É pra quem tem sangue na veia. Quem vai começar assim, tipo, do zero, entendeu? Como eu comecei muitas. Gente, tem que ter sangue na veia mesmo. Eu saía de manhã, num regô de sol do caramba. Saía de manhã. Minha gente, às vezes nem almoçava. Eu saía, passava na casa de todo mundo. Levava um monte de não. Mas ia e eu ficava pensando, eu fui na casa de fulano, agora eu vou lá na casa de ciclano. Eu nem conheço muito bem, mas eu vou. Vou tentar vender. E aí eu passava o dia, gente. Casa a casa, casa a casa. Quem eu conheço e quem eu não conheço também. Aí eu ia na casa de uma pessoa que eu não conheço. Que eu conheci é dizer, ó, é fulano, talvez queira. Eu digo, onde tem a casa dessa mulher? Diga aí que eu vou lá. Aí era desse jeito. Tu pegava e ia, minha gente. O negócio, é como eu tô falando, não dá pra investir. E já tentar trabalhar só com as redes sociais, que é um pouco mais difícil. Tem que ser porta a porta. Eu digo direto. Pra começar, a gente tem que ser porta a porta. Se você, tipo assim, você comprou uma quantidade de t-shirt. Gente, é um pouquinho fácil. Eu não sei se é porque eu já sou acostumada. Mas, tipo assim, tu tem quantas amigas? Várias. Vai na casa de tu guia. Leva as t-shirt e diz, olha, amiga, é bem barato, amiga. Prova aí, ficou lindo. Vai na cada outra. Vendeu uma aqui pra ela. Vai vender outra pra outra, outra pra outra, outra pra outra. Como não tem loja, tem que ser assim, gente. Tem que ser sacoleira. Você deve ter várias familiares. Vendo pros seus familiares. Leva na casa de cada um. Você tem vários vizinhos. Vai na casa da vizinha. Olha, amiga, comecei a vender aqui umas roupinhas. Olha, que coisa mais linda, mulher. Tu não tem noção. Bem baratinha, umas pecinhas boas. Gente, eu conheço várias histórias de pessoas que não tinham nada. Que começou com roupinha fraca de 10, 5 reais. E hoje tem loja, tá? Do bem de vida. Sabe? Só que é isso que eu falo. Vender é pra quem não tem vergonha. Pra quem, sabe? Sai mesmo. Sai na luta aí. Eu converso com várias de vocês que me mandam mensagem. Mari, olha, eu comecei, Mari, com quase nada. Nada, graças a Deus. Mas também é em cima de uma moto aqui vendendo. Depois eu saio recebendo. E não paro não, Mari. E eu tenho só vendo assim, dessa forma. Então, gente, é isso que eu falo pra vocês. Posta aí nas redes sociais de vocês mesmas, sabe? Eu acho que isso ajuda. Pra mim, foi como eu consegui, na verdade. Cristina Martins. Eu vou falar mais rápido, porque eu acho que tem um monte de perguntas ainda. Mari, conta como você foi pra São Paulo, porque voltou. Como foi voltar? Obrigada pelos vídeos. São um incentivo para quem é mãe, solteira, e acha que tudo acabou. Você é uma inspiração para mim. Muito obrigada. Ai, que felicidade que eu sinto. As mensagens mais constantes que eu recebo são essas. De como eu incentivo as pessoas, sabe? É cada coisa linda, gente. Vocês não têm noção que me mandam. E é muito gratificante você ver que você muda a vida das pessoas. Que você, de alguma forma, pra alguém que achava que não tinha mais futuro, você vai lá e mostra pra essa pessoa que não. Que ela tá totalmente errada. Que tem todo o futuro do mundo e que ela pode conseguir o que ela quiser. É muito gratificante. Então, eu acho que se eu for falar, vai demorar muito e o vídeo já tá muito longo. Mas se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu faço um vídeo. Por exemplo, posso contar a história de como eu fui pra São Paulo, como eu conheci Lucas e como a gente terminou. Tana! Uma historinha aí. Mas também é uma história muito bacana de se ouvir, viu, gente? Andréia Rodrigues. Adoro você, querida. Beijo. Beijo, Andréia. Muito obrigada pelo carinho. Claudiana Bernardes. Oi, Mari, minha linda. Não é uma pergunta. Só pra te dizer que eu adoro os seus vídeos. Admiro você. Parabéns pelo sucesso. Sempre que Deus te abençoe. Muito obrigada. Beijo pra você, Claudiana. Muito obrigada por estar aqui comigo, me acompanhando. A Thalita, nós já somos assim, ó. Nós já é brother, hein? Nunca se vimos, mas já considero demais a Thalita, viu, gente? E ela tem canal no YouTube. É a Thalita Rodrigues, tá certo? O canal dela. Vão lá se inscrever, por favor. A Thalita é um amor. Um amor de pessoa. Ela tá com cento e poucos inscritos. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o canal dela. Meninas, vamos fazer ela bater 500. 500 é uma meta boa? É não, né? É muito. Não, gente. De 250 a 500. O que vocês acham? Vamos ajudar a Thalita? Ela é uma pessoa maravilhosa. Então, vamos ajudar ela? Vamos, vamos, vamos. Vou deixar linkado aqui e vou deixar nos comentários também o link do canal dela. Vocês vão, me prometem. Vocês vão lá? Vão se inscrever? Vocês vão amar acompanhar ela. Ela tem loja no Brás, viu, meu amor? Ela, ela... Eu acho que é no Brás. Não sei se é no Brás, minha gente. Acho que é em São Paulo. Eu nem prestei atenção, mas acho que é em São Paulo. Vamos lá, então? Oi, Mari. Não é pergunta. É a Thalita, tá? Não é pergunta. É só pra dizer que te adoro. Mas estou aqui torcendo sempre por você. Que Deus lhe abençoe. Ele lhe dê muita saúde. E hoje sempre. Amor, e obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Empreendedora Andréia. Mari, bem que você poderia ajudar as YouTubes que te acompanham desde o início, crescendo também, né? Como, por exemplo, divulgando um canal por semana. Porque juntas somos mais fortes. Gente, eu sempre faço isso. Quem me acompanha aqui e vê todos os vídeos direto, eu divulgo o canal aqui no meu canal. Viu? Inclusive, eu acabei de divulgar o da Thalita. Tá? E eu sempre faço isso. E obrigada por... Nossa, obrigada por eu comentar, Andréia. Eriane Castro. Mari, fala sobre os gastos na obra da sua casa. Um beijo. Então, os gastos, minha gente, foram altos. Já falei um pouquinho aí, não foi? É em questão de... Já vai num... A minha casa vai nos 60 mil pra mais. E ainda nem terminou. Já de L.A. Guiá. Você divulgava seu canal ou você cresceu com a entrega gratuita do YouTube? Sim. Ninguém nunca me divulgou, minha gente. Eu cresci sozinha. Esperando ali cada segundo. Olhando cada inscrito que subia. Foi desse jeito. Mas ninguém me divulgava. Por que ninguém me divulgava, hein? Homem. Também eu não ia atrás, né? Eu era burra. Eu poderia ir nos canais... Mas também é muito difícil de alguém querer divulgar a gente. É sério, é muito difícil. Eu não. Eu faço com muito carinho. Eu divulgo qualquer canal. Bora lá. Vida de empreendedora real. Amada, gosto muito de você. Feliz por você, viu? Casa tá linda. Seu corpo tá lindo. Você está mais radiante. Tenho três perguntinhas. O Lucas aceitou bem a separação? Não. Vai ali... Ai, gente. Eu tenho que falar com vocês. Ô, meu Deus. Vai. Diz aí que vocês vão querer que eu vou fazer um vídeo pra falar o que aconteceu. Olha. Lucas aceitou bem a separação? Não. Mas tem um porém. Entendeu? Aí, Ana chama por ele. Muito. Ama demais ele. Os 60 mil que você gastou na casa foi mais pelo canal ou mais pelas vendas da loja? Eu ganho no canal. Ganho. Eu falo pra vocês, né? Sempre que eu ganho. Eu ganho no canal. Eu tenho uma parceria que eu ganho mais um pouquinho. E... É isso, gente. Só que, com certeza, o que mais sai é da minha loja. O canal me ajuda. Hoje, cada dia que passa, eu ganho mais. Graças a Deus. Mas, ainda assim, o que mais eu ganho é as minhas vendas aqui da loja, né? Pegou empréstimo ou já tinha guardado? É, eu já expliquei essa parte de como eu fiz lá em casa. Nunca peguei empréstimo. Aí, outra aqui. Cláudia Teles. Mari, bom dia. O Henrique voltou do recesso, pois ele não responde as mensagens. Gente, ele já voltou e voltou. Foi com tudo, meu irmão. Já voltou aí com os três modelos novos, que vai estar chegando pra mim amanhã. Eu vou fazer vídeo pra vocês. Gente, eu tô apaixonada pelos modelos e as estampas dessa semana. Incrível. Eu quero que o Henrique esqueça de mandar meu pedido, que eu vou acabar com ele, viu? Porque eu tô ansiosa pros vestidos. Gente, vocês não têm noção. Tanto que, assim, o Henrique ainda... Ele tá trabalhando já, desde o começo de janeiro. Ele já tá trabalhando. É porque, assim, gente, Henrique, ele é uma pessoa, assim, um fornecedor que ele quase não dá conta da quantidade de pessoas que compram a ele. Ele tem muito cliente. Então, assim, ele praticamente não consegue dar conta de todo mundo. Você vê que ele dobra a produção e ainda assim não consegue. Você vê, ele vende só pela internet. Quando chega o dia de ir pro box, muitas das vezes ele não tem mais mercadoria. Entendeu? Por isso que eu sempre falo. Gente, faz seus pedidos. Mesmo que seja pra pegar no box, mas faz seus pedidos, já paga e já deixa reservado. Porque Henrique, ele é muito concorrido. Henrique, ele tem muita divulgação. As pessoas que compram ele continuam comprando. E aí acaba que ele fica sobrecarregado e não consegue dar conta. Entendeu? E ele também... Ui, quase que não sai. E ele também tá fazendo o correio. Agora, voltou com o correio. Então, assim, é muita coisa, gente. Mas vocês... Nossa, pode mandar mensagem. Insiste lá. Qualquer coisa, manda mensagem pra mim. Que eu mando pra ele e digo, olha, responda as minhas inscritas agora. Que eu sou dessas. É igual quando tem algum problema. Deu problema, gente, com Henrique? Manda pra mim que eu garanto pra vocês. A gente resolve bem rapidinho. O problema das meninas aqui no meu canal é que compra, às vezes, dá algum probleminha. E ela tenta resolver sozinha. Gente, aí diz, não, Mari, tu não tem nada a ver. Eu tenho tudo a ver. Porque se sou eu que indico pra vocês, eu tenho muita responsabilidade com isso. Então, assim, vocês que compram pelo meu canal, por isso que é bom. Comprou com o Henrique, mandou mensagem pra Henrique e fala, Henrique, eu vim lá do canal da Mariana. Porque depois de algum problema, ele já sabe que é do meu canal. Eu vou lá e falo, ó Henrique, resolve ligeiro. Tá certo? Muitas de vocês já me mandaram mensagem. E vocês sabem que a gente resolve, sim, todos os problemas. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito honesta. E Henrique também é. Só que como é muita correria, é óbvio que às vezes esquece um vestido, alguma coisa. Mas nada que a gente não possa resolver, tá bom? Então, gente, o vídeo foi esse. Consegui responder todas vocês, falar o nome de todas vocês, que vocês adoram. E, ó, um beijo pra todas. Que eu não mandei beijo pra todas, mas agora vai pra todas vocês. Vocês já estão famosas. Eu já falei o nome de todas vocês aqui. E é isso, gente. Não vou falar muito, porque 40 minutos de vídeo. Não sei nem como é que eu vou passar isso. Tchau.